Curitiba, aos olhos do Brasil, é a referência de uma cidade linda, rica e desenvolvida. Mas nós que vivemos nela, sabemos que essa cidade não é para todos. Quando o plano urbanístico de Curitiba foi desenvolvido, sua base foi construída pelos eixos estruturais de desenvolvimento. O objetivo era expandir a cidade de forma equilibrada, evitando a concentração da urbanização no centro, através da criação de vias rápidas de ida e volta e a canaleta expressa no meio. As ideias contidas no plano são muito boas e inteligentes, porém elas não são para todos. Quando um planejamento urbano assim é aplicado apenas em algumas áreas, desigualdades sociais são produzidas. O desenvolvimento ocorreu apenas em zonas principais dos eixos estruturais, e diferente de bolsões de pobreza como vemos em Rio de Janeiro e São Paulo, formou-se em Curitiba pontos invisíveis de ocupação da periferia, e diversos pontos invisíveis da cidade, mascarados pelas vias rápidas e sua distância das zonas centrais. Esses pontos são tão invisíveis que um turista sai do aeroporto pela Avenida das Torres e vai até o centro, vendo apenas a Curitiba de Primeiro Mundo. Esse contexto criou uma divisão social que com o expandir da cidade gerou um conflito de interesse entre as grandes construtoras que querem usar o solo para o lucro no setor imobiliário e a população mais necessitada, que ocupa o solo para morar. Desta forma, o poder público impõe esse modelo de desenvolvimento, através da força policial, ferindo o bom senso e a dignidade humana. E o que propomos para que a Curitiba seja mais solidária? Que as políticas públicas atinjam essa parte invisível da cidade, que atinjam as periferias, as ocupações regulares, e que a gente, através dessas políticas, como de educação, de saneamento básico, de saúde, de mobilidade, possamos trazer essas pessoas à cidadania. Legenda Adriana Zanotto